A coleção nova da Passa Passa está demais, então venha, compre bastante, aproveite e pode ficar tranquilo. Eles vão dividir pra você, ó, acima de... Acima de 60 reais em 3 vezes, uma entrada 30,60. Acima de 250? Uma entrada 30,60 e 90. E se quiser sem entrada? Pode vir também, nós fazemos negócio. É fábrica e tá te esperando com o preço de fábrica. Olha só que loucura. Isso, nós estamos com a promoção em pluche a 6,90 no RN, tanto golinha quanto toquinha. Toquinha também? Esses todos, 6,90. Daqui pra lá, uma variedade grande em tamanho, preço, cores e muita novidade aqui na Passa Passa. Mais novidades. Isso, macacão em malha a 4,90 nos tamanhos PMG. E você encontra também o pijaminha do P ao 4 a 4,90. 4,90. E aqui, Luizá? Macacãozinho curtinho a 4,90. 4,90. Aqui uma grande variedade em tamanhos e preços também. E vestidos? O vestidinho tá a partir de 2,90 do P ao 8. Eu também tenho uma grande variedade de vestidinhos aqui. Olha que graça. Isso, e nós estamos também com a promoção em kit, viu? O kit Bebeli, 8 peças. Ele é 100% algodão. Tá saindo 3 de 23. E de brinde, você ganha esse protetor para o bebê. Você quer mais comunidade? Quer só? É fábrica, preço bom. Divide pra você e ainda vai te buscar no metrô, hein? Isso, você estando nas imediações da Estação da Luz, liga pra passo a passo, que nós vamos te buscar e vamos dar a coordenada de horário, de dia, pra ir te pegar. Segunda sábado, das 9 às 18 do domingo, até às 17 de feriado, também funciona. Rua General Flores, 164, telefone... 220-6175. Passo a passo é fábrica. do remédio, é um preço bom já pegou, mas certo. Déstria tudo certo. Tá com assim! É sim điều que trata ele. Tchau, tchau! Óchen'